Não há coisa mais gostosa Acelerando a calma, sossegando a alma E sufocando a dor É por isso que se chora na hora de um adeus É por isso que se chora na hora de ir embora É por isso que se chora na hora de um adeus É por isso que se chora na hora de ir embora Quando não se ama, fica frio a cama Coração reclama, tanto que sei lá Mais um minuto de um beijo Faz da gente criança Fazer tanta meninice no amor Tanta tolice quando vejo atracno Fazer tanta meninice no amor Tanta tolice quando vejo atracno Quando vejo atracno Traquno feito neném Quando vejo atracno Já, já, mas por amor tá tudo bem Quando vejo atracno Traquno feito neném Quando vejo atracno Já, já, mas por amor tá tudo bem Não há coisa mais gostosa que um beijo de amor Coração faz dor no peito Coração faz dor no peito Acelerando a calma Sossegando a alma E sufocando a dor É por isso que se chora na hora de um adeus É por isso que se chora na hora de um adeus É por isso que se chora na hora de ir embora Quando não se ama Quando não se ama Fica frio a cama Coração reclama Tanto que sei lá Mais um minuto de um beijo Faz a gente criança Fazer tanta meninice no amor Quando vejo atracno Já, já, mas por amor tá tudo bem Quando vejo atracno Traquno feito neném Quando vejo atracno Já, já, mas por amor tá tudo bem Quando vejo atracno Traquno feito neném Quando vejo atracno Já, 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 já